Fala, galera! Beleza, pessoal? Mais uma dica aí para a galera que usa o cartão do Banco Inter ou a conta do Banco Inter direto pelo aplicativo da Conta Inter. Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como parcelar a fatura do seu cartão de crédito. É isso aí. De repente você recebeu a sua fatura, fechou a sua fatura e você não tem o valor total para pagar a fatura do seu cartão de crédito do Banco Inter. Então eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como você faz para parcelar essa fatura direto pelo aplicativo do Banco Inter. É isso aí. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo no celular e vou mostrar na tela para vocês o passo a passo como parcelar essa fatura caso você não consiga pagar o valor total. Lembrando que não é a melhor opção o parcelamento, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa aí e você não tem o valor total para pagar a fatura do seu cartão Inter. Então está aí o passo a passo para que você possa parcelar. Inclusive vou mostrar para vocês a questão dos juros. É isso aí. Já fique sabendo. Se você precisar parcelar a fatura do seu cartão de crédito Inter, lembre-se, saiba que você vai pagar uns juros por isso. Então você pode parcelar em várias vezes. Eu já fiz o teste aqui no celular. E eu vi que você pode parcelar a partir de duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Se eu não me engano, até 12 vezes direto no aplicativo. Porém, quanto mais vezes você parcelar, maior será o juros. Então só fica atento a isso aí e só faça isso se caso de fato você não tenha o valor total e precise parcelar. Beleza? Então fica a dica para vocês aí. Veja o passo a passo. Tamo junto. Vamos lá. Bom, pessoal. Então vamos lá no passo a passo de como parcelar a fatura do seu cartão Inter. É isso aí. Porém, lembrando que, como eu já falei, que não é a melhor opção. Mas como eu disse, caso você precise parcelar por algum motivo, então aqui eu vou mostrar agora o passo a passo. Vamos lá. Já vou abrir aqui o meu aplicativo para a gente fazer aqui o passo a passo de como parcelar essa fatura do seu cartão de crédito. Olha aí, pessoal. Então aqui eu já entrei. Vou voltar. Olha aí. Então vou dar um toque aqui no meu aplicativo. Ele já está aberto porque eu acabei de colocar a senha caso o seu tenha proteção para entrar. Você, obviamente, vai entrar na sua conta e nós vamos partir daqui, ok? Então está aí. Então aqui é a tela principal. É a tela principal do aplicativo do Banco Inter, ok, pessoal? Então aqui em cima, olha, já tem aqui, está vendo aqui, olha? A minha opção de cartões. É aqui que você vai clicar para você ter acesso à sua fatura que já fechou e agora você precisa parcelar, ok? Caso o seu botão de cartões não esteja aqui em cima, você pode dar um toque aqui, olha, aqui, para ele, olha, para ele abrir todas as opções. E aí você procura aí aonde é que está essa opção, ok? De cartões. Então achou a opção cartões? Dá um toque em cartões. Dá um toque em cartões. Ok? Vai aparecer isso aqui, vamos fechar. Olha, aqui, pessoal, quando você clica em cartões, já aparece aqui a sua fatura fechada, caso a sua fatura já tenha fechado, obviamente, né? Então, olha, aqui está a fatura fechada. O que você vai fazer? Você vai dar um toque aqui, olha, nesse botão onde está escrito fatura fechada. Vou dar um toque aqui agora. Deu um toque, pessoal? Ele abre essa opção, está vendo aqui, olha? Ele abriu essa outra opção. Então, nessa opção, você já tem aqui o botão aqui embaixo, olha, pagar fatura. É aqui que você vai dar um toque, tá? Você dá um toque aqui agora, pagar fatura. E aí o meu mostra assim, débito automático ativo, porque o meu está em débito automático. Mas eu vou cancelar para poder mostrar para vocês como que faz o parcelamento dessa fatura. Vamos parcelar aqui junto essa fatura. Então eu vou dar um ok para cancelar o débito automático, né? Que o meu já tem. Então está aqui, olha. Então ele já mostra aqui o valor da minha fatura, né? A data de vencimento, a data de hoje, na verdade. E aí ele coloca aqui, olha, pagar com a conta Inter. E aí embaixo, olha, aqui embaixo, está vendo aqui embaixo? Já tem parcelar fatura. Exatamente, pessoal. É aqui que você vai clicar para que você possa parcelar a sua fatura, ok? Então, olha, eu vou clicar em parcelar. Clicou em parcelar, pessoal? Olha aí o que vai acontecer agora. Vamos aguardar ele carregar aí. Está demorando um pouquinho, mas ele vai carregar, olha. Poxa, deu serviço indisponível, mas eu vou voltar aqui, porque... Olha aí, só porque a gente veio fazer o vídeo, né? Vou tentar de novo, olha. Parcelar a fatura. Mesma coisa. Se acontecer... Olha, está vendo? Já deu certo. Foi bom acontecer que caso aconteça com você, você já sabe que é só você tentar de novo que você vai conseguir, ok? Então, está aí, olha. Então, aqui, pessoal, ele abre essa próxima tela. E aqui ele está na opção de duas vezes, está vendo? Olha, duas vezes. Porém, lembrando, pessoal, lembrando que tem juros, como eu falei. Então, se você parcelar a sua fatura, você vai pagar juros por esse parcelamento. Então, olha. Ele me deu aqui a opção de duas vezes, mas se eu clicar aqui, olha, do lado direito, vou clicar. Ele dá várias outras opções, porém, cada opção dessa aí que você escolher vai ter um juros diferente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar em oito vezes, só para a gente ver. Olha oito vezes o que aconteceu, está vendo? Olha o que aconteceu em oito vezes. Eu tenho uma parcela menor, de 280, porém, o valor total aumenta muito, está vendo aqui? Olha o valor total, ele aumenta muito, está vendo? De 1.770, eu iria pagar 2.243. Então, fica de olho nisso aí, saiba disso. Você vai parcelar, se você precisar parcelar, lembre-se que vai ter aí os juros, tá? Então, estou aqui, tem várias opções. Eu vou ver essa opção aqui de três vezes para a gente ver. Olha, três vezes, por exemplo, o juros não seria tão alto, né? Mas tem juros também, ficaria aí uma parcela aí de 630. Então, pessoal, é desse modo, você vai escolher aqui qual a opção que você quer, qual que você pode pagar. Você escolhe a opção que você quer pagar e aí, pessoal, depois é só clicar em confirma, tá? É só clicar em confirma. Eu não vou parcelar aqui, mas eu queria mostrar para vocês, porque eu sei que muita gente aí precisa, às vezes, parcelar por algum motivo. Então, está aí, esse é o passo a passo de como parcelar a sua fatura do cartão Inter, a fatura do seu cartão de crédito do Banco Inter, tá? Volto a comentar com vocês que não é a melhor opção, mas caso você precise, está aí o passo a passo de como parcelar, tá ok, pessoal? Então, está aí. Tem mais dicas aí do Banco Inter no canal e de outros bancos também. Caso surja alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar nos comentários, beleza, pessoal? Então, é isso. O vídeo de hoje era esse. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho